E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Juninho, trazer um mod de vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui, eu vim trair com vocês um mod muito épico aí pro nosso Minecraft Pocket Edict, beleza? E bom galera, o mod aqui que eu vim trair com vocês vai tá adicionando vários dragões aí no MCP, beleza? E bom galera, eu vou tá deixando pra vocês o download do mod na descrição pra vocês estarem baixando, beleza? E também galera, eu vou tá deixando pra vocês o download da versão e do Block Launcher que eu tô usando aí na descrição, tá? Então eu vou tá deixando pra vocês tudo aí pra download na descrição, beleza? Bom galera, eu tô usando aqui a versão 1.2 porque eu tô trazendo pra vocês alguns mods aí pra versão 1.2, tá? Mas esse mod aqui galera, eu acho que ele funciona na versão 1.9 e na versão 1.8, tá? Então faz o teste aí pra ver se funciona, tá? Como eu falei, eu tô trazendo pra vocês alguns mods aqui da versão 1.2, por isso que eu tô usando a versão 1.2 Bom galera, esse mod aqui como eu falei, vai tá adicionando aí vários dragões muito épicos, tá? No total aí galera, são 7 dragões, beleza? Então vai ter dragão aqui de água, de fogo, vai ter vários tipos de dragões muito épicos, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês todos eles E bom galera, esse mod aqui você vai ter que fazer a instalação primeiro da textura Pra depois tá fazendo a instalação do mod, porque senão o mod fica bugando, tá? Galera, se a textura bugar do mod, você vai ter que fazer o seguinte Você abre aqui a página, olha, você vai aqui pra fechar a página e você clica de novo, tá? Então você meio que reinicia aí o Block Launcher, você não precisa tá fechando o Block Launcher, tá? Então só você tá voltando a página e pronto, tá? Aí assim galera, a textura já vai tá funcionando normal, tá? Porque aconteceu isso comigo, então eu tive que fazer isso e funcionou perfeitamente, tá? E bom galera, agora eu vou tá mostrando pra vocês o mod, beleza? Então galera, vai tá sendo adicionado esse negocinho aqui que é o ovo do dragão, beleza? Então olha, vou tá vindo aqui no final, olha Vai tá aqui no final o ovo dele, tá? Então só você tá vindo aqui, coloca aqui no chão, ó Beleza? Aí só você tá clicando aqui, olha No caso aqui eu peguei o diamante, tá? O diamante é esse aqui E pronto galera, já tá aqui, olha, o ovo do diamante E agora só você tá esperando aqui crescer, beleza? Então deixa eu tá guardando esse diamante aqui E ok galera, vamos esperar agora crescer aqui o dragão aqui de diamante, beleza? Então ele não demora muito crescer, tá? É bem rápido mesmo, vou tá esperando aqui E olha isso galera, a textura bugou E é só você tá fazendo aquilo que eu falei, tá? Você vem aqui, você abre aqui, olha Pronto, aí você volta E a textura já vai tá funcionando, olha Beleza? Já tá funcionando aqui, olha O dragão aqui de diamante, olha Ele tem duas cabeças, bem épico mesmo, tá? Então ele cresce, velho Ele fica muito bonito quando ele fica grande, tá? E aqui vai ter o dragão de pena, tá? Então olha, vou tá colocando aqui o dragão de pena Que é um dos que eu mais gosto, tá? Então vou tá esperando aqui ele crescer, olha Bugou também aqui a textura dele E é só você tá fazendo isso aqui, tá? Não sei porque tá acontecendo isso Mas se você fazer isso aqui Já vai tá voltando, tá? Então olha, bem fera esse dragão aqui O próximo aqui é o dragão de obsidia, tá? Então já vou tá colocando aqui, olha Beleza? Já vou tá colocando aqui obsidia, beleza Eu já vou tá colocando todos aqui, galera Vou tá colocando aqui esse aqui de muda de carvalho, tá? Então eu tenho aqui obsidia E também tem esse de muda de carvalho aqui, tá? Então vou tá colocando todos Aí depois eu só tá voltando aqui Reiniciando o block launcher E já vai tá todos normais, tá? Beleza? Deus tá vendo aqui Esse aqui é de pedra de musgo, tá? Então deixa eu tá colocando aqui É outro verde, né? Aquele ali também é verde Esse aqui também é Vamos tá vendo qual que é esse aqui, velho Deixa eu ver Esse aqui é de vara incandescente, tá? Então esse aqui eu acho que é o de fogo, velho Esse aqui é o último, galera Esse aqui é o dragão de água, tá? Então vou tá colocando aqui, olha O de água E pronto, galera Olha aí Agora eu vou tá reiniciando aqui Pra tá voltando aqui A textura aí tá funcionando, tá? Então beleza Deixa eu ver se vai tá funcionando aqui E pronto, galera Agora eu vou tá mostrar pra vocês melhor agora Os dragões, né? Esse aqui, como eu falei É o dragão de água, olha Bem bonito mesmo, né? Esse aqui é o de fogo, olha Bem top Aqui a asa dele, né? Esse aqui Esse aqui de qual, galera? Esse aqui é o de muda de carvalho, tá? Olha Ele tem duas cabeças também Bem épico mesmo, né? Esse aqui, galera Eu acho que é o de pedra de musgo, tá? Se eu não tiver enganado Ou aquele ali que é o de pedra de musgo Mas também ele tá bem bonito E esse aqui, olha É igual a ender dragon, tá? Esse aqui, olha Bem épico mesmo De obsidian Esse aqui foi um dos que eu mais gostei, galera Esse branco azul aqui, olha Esse aqui é o de pena E esse aqui, galera É o de diamante Que foi o primeiro aí Que eu mostrei pra vocês Então, galera Como eu falei Tá funcionando aqui perfeitamente Esse mod, tá? Lembrando, galera Que isso aqui, olha Esse ovo aqui Você pode estar craftando, beleza? E, velho Tá funcionando aqui perfeitamente o mod Como eu falei Não sei se é porque a versão Que eu tô usando Tá dando esse bug, tá? Então, testa aí na versão 1.9 Ou na versão 1.8 Ou na versão que você tiver, tá? Porque esse mod aqui Funciona em várias versões Faz o teste aí E, velho, o mod tá bem épico Vale a pena você tá baixando aí, tá? Como eu falei São sete dragões aí Pra você tá se divertindo aí bastante Esses dragões aqui, galera Eles crescem também, tá? Eu não sei como é que eles crescem Eu acho que tem que dar Eu não sei o que tem que fazer Pra ele estar crescendo, velho Descobri aqui, galera Como é que vocês podem estar fazendo Pro dragão estar crescendo, beleza? Então esse aqui é o de diamante É só você tá clicando aqui, olha Ele vai estar crescendo, tá? E, beleza, olha Ele cresceu aqui, galera Ficou bem bonito mesmo, tá? Esse aqui também é a mesma coisa É só você tá clicando nele Ele vai estar crescendo, tá? E olha isso, galera O dragão aqui é adulto, velho Ele é muito bonito mesmo, tá? Esse aqui é o de diamante E esse aqui, galera É o dragão de fogo, olha Ele fica com a asa pra dentro, olha Eu não sei porquê, tá? E esse aqui é o dragão de pena Também bem grande, olha Bem épico mesmo, tá? Esse aqui é o dragão de água Que ele não cresceu Eu vou ver se eu faço ele crescer aqui, velho Não sei porquê ele não tá crescendo E, bom, galera Agora eu vou estar ensinando pra vocês É como tá fazendo a instalação desse mod, beleza? Mas, então, isso, galera Fica aí com o tutorial Bom, galera Como eu falei Eu tô usando aqui a versão 1.2 Mas vocês podem estar usando Outras versões também, tá? E, bom, galera Pra você trabalhar a instalação É muito fácil Você vem ali na chavinha E você vem aqui em pacote de textura, tá? Vai no maisinho Depois você vem aqui, olha Em download, tá? No seu vai estar em download No meu aqui eu coloquei na pasta mod, tá? Mas o seu vai estar por aqui, beleza? Então é só você estar procurando Essa pasta aqui, olha Essa é a DragonMultPE, beleza? Aí você vai aqui Instalar a textura E você volta, tá? Aí vai estar abrindo aqui o início, né? E quando eu entrar de novo aqui, galera É só você estar vendo aí na chavinha E você vai aqui Instalar agora o mod, tá? E você vai ali no MyNageMultPScript Na segunda opção ali Vai no maisinho Vai em local storage Vai em download, tá? No meu aqui, como eu falei Tá em mod, né? E tá aqui, olha A pasta do dragão, né? E, ok, galera Esse aqui, olha .js Aí você volta E já vai estar instalado aqui o mod E já vai estar funcionando, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou, velho Deixe seu like aí E também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E é isso, galera Valeu Falou, zi Fui